Olá, eu sou a irmã Cláudia, membro da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, uma congregação de vida apostólica que nasceu em Santarém, no estado do Pará, portanto no coração da Amazônia, e este ano estaremos completando 110 anos. A nossa congregação nasceu para atender o grito de centenas de crianças e jovens, cujos pais foram dizimados pela febre amarela, que assolava a região naquela época. O carisma que recebemos de nossos fundadores, Dom Amando e Madre Imaculada, ambos alemães, está expressa da seguinte forma, ser presença contemplativa e misericordiosa a todos, em constante prontidão para a missão de Cristo, especialmente entre os mais necessitados. No início da congregação foram criados orfanatos, que logo se dedicaram à educação daquelas crianças e jovens, e ainda nos dois primeiros anos de fundação, a nossa presença também se expandiu para junto do povo indígena Monturucu, no alto rio Tapajós. Dos nossos fundadores, nós também herdamos a nossa espiritualidade, que é aquele conjunto de práticas que direcionam a vivência do nosso carisma. O nosso carisma tem dois polos fortes, que é a contemplação e a misericórdia. E a nossa espiritualidade tem três dimensões básicas, que é a dimensão franciscana, a dimensão mariana e a dimensão missionária. E como portadoras dessa herança, que é o nosso carisma, nós temos a responsabilidade de manter vivo esse nosso jeito específico, de ser presença misericordiosa no mundo, de servir a igreja, de partilhar a boa nova do amor de Deus, através de ações solidárias com os mais necessitados, de todas as realidades que nos cercam na missão. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Com que o mundo abandonou, de cada dia que vai, ergo em minha casa de Deus,